Hello, gente! Chegamos quinta-feira! Mesmo local, mesmo bate-horário, e a gente já tá aqui pra nossa aula semanal, porque toda quinta-feira tem aula gratuita aqui no canal. Gente, se vocês não me conhecem, muito prazer. Eu sou Dani Delinsky, conhecida como a doidinha da costura. E essa semana eu estou aqui para fazer uma bolsa mó fácil, mó legal e mó bonitinha, gente. Eu fiquei apaixonada na bolsa que a gente vai preparar hoje. Semana do dia dos namorados, foi tudo bem por aí, minha senhora? Com reservas, sem reservas, como foi, entendeu? Por aqui foi tudo meio que normal, entendeu? Mais um dia. Quem não viu falar disso? Mas olha só, se você tá querendo aprender a costurar, você tá no canal certo, porque eu venho aqui pra te ensinar uma costura e como o próprio nome do canal já diz, é Descomplica, né? Então eu gosto de peças fáceis, de maneiras descomplicadas, de serem produzidas, né? E peças... Essa peça aqui que a gente vai fazer hoje, gente, você não tá preparada, entendeu? Pra isso aqui, né? Olha... Ai, meu Deus do céu! Olha, essa peça ficou a coisa mais fofurinha. Ela tem essa abertura assim, ó, tipo... Em alça mesmo, ela é uma bolsinha estilo, uma bolsinha saco, e que fica uma fofurinha, né? Eu fiquei apaixonada no resultado dessa bolsa, eu gostei muito, e ela é muito fácil de fazer. É um modelinho mais... Podemos chamar de minimalista, eu não sei se essa... Não sei nem o que significa minimalista, né? Mas estão aqui falando, é que a gente quer falar bonito, mas a gente não sabe falar bonito, não. Mas o seguinte é o negócio, o negócio é o seguinte, a gente vai produzir essa peça hoje. Então, você que tá chegando agora no canal, já começa dando aquele joinha, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui no canal, gente, eu tenho aula de tudo, então, se você tá iniciando na costura, tem aula de regulagem de máquina, tem aula do que é sintético, qual linha usa, qual fundo usa, então, tem muito conteúdo, afinal de contas, são quase sete anos produzindo conteúdo pra vocês, né? E é uma honra, um prazer vir aqui toda quinta-feira trazer um conteúdo novo. Então, já marca aí se você tá chegando hoje. Tem alguém chegando hoje aqui? Já conta aqui pra mim, que eu quero saber se você tá chegando hoje, me conheceu agora, porque sempre tá chegando gente nova, e eu fico muito feliz com isso. Eu espero que você aproveite muito o conteúdo da aula. Se tiver alguma dúvida, pode pôr aqui nos comentários, que a gente vai falar sobre a sua dúvida, né? E bora lá fazer essa peça, que é muito simples, e eu quero fazer você entender como essa peça é feita, pra que você possa aplicar isso aí dentro do seu negócio. Então, a gente vai começar falando primeiramente dos materiais que você pode utilizar. Bom, aqui eu utilizei sintético e utilizei o forro de camurça. Então, eu usei a camurcinha dublada no TNT, tá? Ó, aqui tá até a minha carteira aqui dentro, ó, gente, porque eu já tô usando mesmo. Eu sou dessas que já tá com as coisas aqui dentro e já saio usando a peça. Então, é uma bolsa muito legal, tá? E aqui eu fiz no sintético. Esse sintético é a coleção nova. Sintético foi lançado agora lá no meu site. Esse sintético é o Sintético Alegria. Ele foi lançado agora, essa semana, lá no meu site. Então, eu tava louca por uma bolsa de sorrisinhos. E aí, eu queria muito esse sintético. E aí, a gente fez ele com margaridas e tudo mais. Então, essa é a coleção nova. A coleção toda tá um encanto. Aqui, a gente vai usar um sintético também da coleção nova. E todos os materiais que eu vou usar, você encontra aqui, ó, nesse site. Então, lá tem tudo que você precisa de costura e tudo que eu uso aqui nas aulas com vocês, vocês encontram na nossa loja que envia pra todo o Brasil. A nossa loja também tem quatro lojas físicas, Recife, Campinas e duas lojas em Curitiba. Uma no Água Verde, uma no Boquerão. Então, se você é de uma dessas cidades, pode acessar esse site. Lá no Rodapé tem todos os endereços pra você ir aí. Se você é dessas cidades que eu falei, Campinas, Recife ou Curitiba, você pode visitar a nossa loja e conhecer de perto todos os materiais. Agora, se você não é dessas regiões, você pode pedir que o nosso site envia pra todo o Brasil. Gente, vamos preparar essa bolsa? Olha só. É... Eu vou usar aqui sintético, mas já quero dizer pra você que você pode fazer com tecido, você pode fazer com tecido estruturado, você pode fazer com lona, você pode fazer com tela, você pode fazer o material que você quiser, tá bom? Eu vou usar sintético, mas vocês têm a liberdade de usar aí o material que vocês quiserem. O que a gente precisa entender nessa peça é que apesar do sintético já ter uma pré-estrutura, a gente tem que cuidar muito com o que a gente vai pôr no forro, porque se eu colocar um forro muito estruturado, eu vou ter dificuldade no manuseio dessa alça, dessa bolsa, porque eu preciso que tudo isso fique maleável pra engatar na alça, né? Mas você pode fazer usando um forro mais leve, que é o caso do que eu vou fazer aqui. Então, eu vou utilizar aqui o sintético margarida, que é este sintético aqui, ó. Então, este é o sintético margarida, ele tem um fundo num rosinha muito suave, um rosinha quase, sabe? É um rosinha bem suave e ele tem essa composição de cores aqui também, tá? Bom, este é o sintético 08, fundo em malha de poliéster. O que isso quer dizer? Que a memória dele é um pouquinho mais longa, então se eu gravar aqui, ó, ele vai marcar, tá? Essa marca sai, ela sai, mas ela sai com menos velocidade do que se esse fundo fosse uma malha de algodão, por exemplo. Então, ele é um sintético fino, porém resistente, porque tem a malha trazendo resistência a essa massa e ele é um 08 de espessura, que são os tipos de sintéticos que eu indico pra você que tá iniciando na costura. Então, você pode começar sempre com esse sintético que são os mais macios da categoria, tá? Lá no site tem uma aba sintético 08, então, esses são sempre o que eu indico e existe uma infinidade enorme de opções, estampas, cores, tipos, gravações, fundos, e todos eles são os que eu indico pra você que tá iniciando. Bom, falando de sintético, eu sempre gosto de dizer que pra você costurar esse material sempre agulha 16, tá? Opte sempre por agulha 16 ou superior, o que vai mandar? Quanto maior a camada costurada, mais espessa a sua agulha. Pra essa bolsa, camada, agulha 16, tranquilo, você vai costurar com facilidade, tá bom? linha, linha de poliamida número 60, que são essas linhas de cone, que são linhas de alta resistência, tá? Linhas que não arrebentem na sua mão. Essa linha na sua máquina doméstica, você vai pôr somente na parte de cima. Embaixo, você vai utilizar linha de poliéster, linha 100%, poliéster, sem algodão na composição. Linha de poliamida número 60 na parte de cima da doméstica e da industrial. Na industrial, você pode usar a mesma linha em cima e embaixo. Na doméstica, embaixo, sempre linha de poliéster, 100% poliéster, linhas que não tenham algodão na composição. Dani, a linha mista pode? Não, não pode. Tem que ser linha 100% poliéster. Como você descobre? No rótulo da embalagem, vai ter esta informação com a túmia, senhora. E aí fica bem fácil de você descobrir se ela é 100% poliéster ou não. Combinado? Então, olha só, vamos agora falar do forro, tá? Eu optei aqui, ó, por um forro macio, como eu falei pra vocês. A gente usou em algumas aulas já o nylon 70, que é um nylon emborrachado, e esse nylon, como eu não queria um forro muito grosso, eu queria um forro com uma caída bacanona, então o que eu fiz aqui, ó, eu cortei o nylon, porque ele vai dar um aspecto bonito na parte do nylon de dentro, tá? E ainda, ele não vai agregar muita estrutura, tá? Então, o forro aqui é a proposta da sua peça, pode ser o tricoline, pode ser a camurcinha dublada, o cetim dublado, o forro que condiza, mas cuidado com forros muito estruturados, aqui nessa peça eu já não indico forros de muita estrutura, ok? Por quê? Pra gente ter o caimento que a gente deseja quando montar a nossa peça, que é muito, muito, muito fácil. bom, então falamos aí de todos os materiais, agora a gente vai falar das medidas e começar a produção da bolsa que é super rápido e fácil. Então, gente, pra fazer essa peça aqui, ó, eu cortei dois espelhos. Por que que eu cortei dois espelhos do principal? Porque o meu sentido, o meu desenho tem sentido, tão vendo? Então, os coraçõezinhos estão para cima. O que eu fiz aqui, ó? A largura da minha peça, ela é 38 centímetros. A altura da minha peça, ela é 37 centímetros. Tá? Aqui eu dividi assim, você pode fazer até um quadrado, 37 por 37, 38 por 38. Lá no forro, eu já cortei ele inteiro isso. Então, o que que eu fiz? 37 mais 37, eu tenho 74. 74, né? Então, 74, eu vim aqui e cortei um forro inteiriço de 74 por 38. 74 de comprimento por 38 de largura. Aqui, eu só dividi isso ao meio. Por conta do sentido do meu desenho, eu vou pôr uma emenda lá no fundo, ok? E aí, a gente faz as caixinhas de leite separadas. Então, aqui eu cortei a medida de 37 por 38, tá? Então, tem 38 de largura por 37 de altura. Aqui nós temos 38 de largura por 74 de altura, tá? Que é ele dividido ao meio. E aí, eu vou vir aqui no cantinho do meu material, então, atenção aí ao sentido do seu desenho. E aqui no cantinho do meu material, eu vou unir os dois aqui, ó, pra ficar bem bonitinho e eu já fazer tudo junto. antes de começar a fazer a peça, eu vou fazer essa modelagem ali, que nada mais é que uma caixinha de leite. E eu optei em uma caixinha de leite de 7 por 7. Então, 7 pro lado de cá, 7 daqui pra cá e 7 de cima pra baixo. Depois que eu fiz isso, você pode marcar ou você já pode vir também recortando direto. eu já vou recortar direto aqui, então, ó, com o meu estilete. Então, eu já posiciono a minha régua aqui, ó, 7 por 7 e eu venho com o estilete aqui, ó, já fazendo recorte da caixinha de leite. Aqui eu já tô fazendo nos meus dois espelhos de uma única vez. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra ponta, tá? Então, no mesmo lado que tem uma caixinha de leite, eu já vou vir aqui neste lado e vou fazer também, ó, vou alinhar o meu material, vou marcar 7 por 7, tá? E aí, já vou fazer, opa, alinha bem bonitinho pra nada ficar fora do lugar, alinha tudo bem bonitinho e aí a gente já recorta aqui, ó, a caixinha de leite aqui também. Pronto, cortei quadradinhos de 7 por 7 em ambos os meus lados, tá? Então, eu já tenho os meus dois espelhos aqui, e o forro que eu vim com ele inteiro, o que eu fiz? Eu cortei lá a medida de 74 por 38, dobrei ele ao meio, vim aqui na parte de baixo e também cortei quadradinhos de 7 por 7, sendo assim, eu já tenho a minha peça com o forro cortado e os meus dois espelhos principais cortados. A gente vai iniciar trabalhando aqui, fazendo a junção agora, como o meu sentido tem desenho, eu precisei fazer essa divisória, ok? Pra que eu tenha coração pra cima e coração pra cima, tá? Então, se o teu tiver desenho, você faz isso, se o teu não tiver, você pode cortar igual o forro, um corpo único e só dividir aqui que vai dar tudo certo também, tá? Então, o que que eu vou iniciar fazendo? Junção do fundo, tá? Pra eu já unir os meus espelhos, essa costura aqui, ela vai ser feita num ponto 3,5, tá? Que é um ponto interno, não esquece do retrocesso aqui, ó, no início e no final da sua peça, então, vem aqui, ó, já passo uma costurinha, ó, passei, tá? Já fiz a junção, agora eu já vou abrir e eu vou rebater esse fundo, tá? Pra que ele não fique saliente lá, então, eu já rebato aqui, ó, o fundo também. Se o teu tiver inteiro, essa parte você vai pular, você não precisa fazer, tá? Então, eu tive que pôr aqui, ó, uma emenda. Isso serve também pra quando você vai utilizar sobrinhas, sabe? Ai, Dani, eu tenho uma sobra de material aqui, ele inteiro não dá. Ótimo, faz com sobra, põe a emenda no fundo, não tem problema nenhum, tá, gente? Nada contra a emenda, minha senhora. Então, bom, agora, a gente vai posicionar a nossa etiqueta. Como eu tenho a junção, eu não preciso achar o meio, porque eu já tenho a minha junção aqui, ó, a 20 centímetros, tá? Então, ó, a 20 centímetros do centro do fundo, ó, centro do fundo da minha peça tá aqui, ó, e a 20 centímetros, ao meio da minha peça, eu vou vir aqui, ó, e vou pôr a minha etiqueta. Então, já vou fazer a marquinha aqui, ó, tá aí na tela pra vocês, que vocês sempre me perguntam onde eu faço as minhas etiquetas, né? Então, as minhas etiquetas são feitas lá na oficina dos Badulaques, a Lu tem todos os tipos de etiqueta, a minha é uma plaquinha de metal, ok? A Lu tem vários modelos de etiqueta, gente, vocês podem escolher lá no site qual você mais gosta, tá? Pra você usar, tem sintético, tem coloridinha, tem todos os tipos, tá bom? Então, a 20 centímetros de baixo, a 20 centímetros do fundo, ao centro da minha peça, já vem pra parte de trás aqui e eu gosto de abrir as garrinhas, tá? Mas tanto faz, a minha etiqueta já fica presinha aqui na minha peça, tá bom? Então, aqui, se você for costurar, você já costura a sua etiqueta a 20 centímetros do fundo, tá? 20 centímetros aqui e você pode escolher também outro posicionamento, não tem problema nenhum você escolher outro posicionamento. Então, tira o print aqui, minha senhora, tira o print aqui porque depois a hora que tu quiser a etiqueta, tu já sabe onde encontrar, tá bom? Olha só, depois de colocada a nossa etiqueta, essa peça é bem grande, então é ruim de mostrar aqui pra vocês, a gente fica igual umas baratas tontas pra lá e pra cá, mas eu vou tentar aqui, ó, eu vou pegar o meu forro, vou virar aqui, ó, frente do meu forro, olhando para a frente do material, ó, esse material aqui é o nylon 70, que é a mesma coisa que o nylon emborrachado, tá? Vou pôr aqui, ó, frente com frente e eu vou passar uma costurinha aqui, ó, na parte de cima e depois eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha aqui, ó, na parte de cima também. Então, eu vou prender as duas extremidades da minha peça, alinhando aqui, ó, beiradinha com beiradinha. Então, vamos entrar aqui, ó, na nossa máquina e aí, já vamos passar a costurinha aqui. Também vou utilizar aqui, ó, o ponto três e meio, tá, ó, tudo bem alinhadinho, um pezinho de máquina, esse calcador que eu tô usando é um calcador de teflon, ele é ótimo pra costurar sintéticos, justamente porque ele não causa atrito, então ele desliza melhor, fazendo com que o seu ponto fique super, super, super bonito, ó, então ele desliza, ele não agarra apertando o ponto, né, então muitas aí na máquina doméstica, às vezes tem dificuldade, é, porque a máquina, se fala assim, ah, minha máquina não puxa, não é essa, às vezes tá usando o calcador errado, meu bem, tá, tem calcador de teflon lá no site, tanto pra máquina industrial como para máquina doméstica, a gente tem pras duas máquinas, tá bom? Então, você que costura sintético, é primordial ter um calcador, existem algumas gambiarras, high-tech, tipo colar, a fita crepe embaixo, você pode fazer, vai ajudar, você tem que entender que o ferro, ele causa um atrito em cima de qualquer plástico, então o ferro vai agarrar, impedindo o arrasto da tua máquina e aí deixando o teu ponto todo apertadinho, tá? Mas, o investimento é baixo, então vale a pena, se você quer costurar sintético ou plástico, ter o calcador indicado pra isso, tá bom, gente? Ó, costuramos aqui, então, os dois lados, então, olha lá, agora eu vou jogar cada um pro seu lado, ó, forro olhando pro forro, e principal olhando para o principal, então como que vai ficar, ó, costura de simetria com costura de simetria e aí aqui, você vai vir aqui, vai por um clipe, já pra ele ficar no lugar dele, aqui também, ó, vem do outro lado, alinha a simetria dessa peça, puxa bem o teu forro pro lado de lá e alinha aqui, ó, o que que eu quero que vocês alinhem? Essa parte, vou até dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem bem, ó, forro, ó, com forro e sintético com sintético, ó, costura com costura. Vamos pôr um clipe aqui também e agora a gente vai começar a doidicinha aqui, tá? Por que que eu prendi aqui essa parte primeiro? Essa parte da simetria? Porque a gente vai fazer uma marcação aqui, tanto no forro como no principal. Então, presta atenção, ó, eu vou vir aqui e eu vou marcar 12 centímetros, ó, da linha de costura eu vou fazer um risco aqui, ó, a 12 centímetros. Caneta, ó, 12. Então, aqui eu tenho 12 e daqui pro forro eu também vou marcar 12 centímetros, ó, nem precisa marcar nele todo, tá? Eu tô marcando aqui só pra vocês terem realmente a visão por completo daquela, do que eu estou fazendo aqui. O que que vai acontecer aqui, ó? Eu não vou costurar essa parte, tá? Essa parte aqui não vai ser costurada. Eu vou costurar aqui e vou abrir a minha caixinha de leite e fechar. Vou costurar daqui para baixo, abrir a minha caixinha de leite e fechar. E a mesma coisa no forro. Então, essa parte que a gente marcou não vai ser costurada. Então, a gente vem agora aqui na nossa máquina e a gente vai passar essa costurinha, ó. Aqui, pontinho três e meio, ó. Inicia, não esquece nunca do retrocesso, tá bom? Ó, então, vou passando o retrocesso aqui e já vou fechar a lateral. aqui também. Já vou fechar a lateral. Olhem lá. Fechando a lateral. Aqui também. Vou fechar a lateral. Então, é do doze para baixo, tá? Ó, a boca toda lá fica aberta e sim. Dani, esqueceu de rebater. Não esqueci. A gente não vai rebater quando desvira, ok, gente? Então, desvirou a peça, joga cada um para o seu lado e não rebate aquela costura, tá? A costura aqui, ó, da junção, ela não é rebatida. Isso aqui é depois, tá bom? Vocês vão entender tudinho daqui a pouquinho, tá? Ó, agora, vamos abrir as caixinhas de leite. Então, eu vou abrir aqui, ó, vou abrir aqui e já vou fechar o fundo e vou fechar os quatro lados. Caixinha de leite é o que traz a profundidade nessa peça. Então, Dani, eu não quero ela tão profunda. Você tem a liberdade de fazer essa alteração e deixar ela aí na profundidade que você desejar, tá bom? Então, agora, a gente já vai fechar as quatro caixinhas de leite. Gente, essa peça é deliciosa de fazer. Quem tá perguntando de forro, eu tô usando aqui o nylon 70, que é o nylon emborrachado. Tem várias cores lá no site e ele é um forro delicioso de trabalhar, tá? Ó, aqui e aí aqui também. Então, fecha todas as caixinhas de leite. Caixinha de leite é, sim, um engate perfeito, tá? Pra você aliviar camadas. O que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, e vai abrir essa parte e se você olhar, ó, o engate é perfeito pra ambos os lados, ó. Onde tá a simetria do fechamento? Na quina. Então, se a tua caixinha de leite não engata, você cortou errado ou você está abrindo errado. Porque, sim, é um engate perfeito. O que que acontece? Às vezes, na hora de entrar na máquina aqui, ó, nesse manuseio da peça, você tira a sua peça do lugar e aí não fica o engate perfeito, tá bom? Não estique ao costurar, porque esticar fragiliza o sintético, gente. Então, não pode esticar ao costurar, tá bom? Então, nunca estique. Eu falo, costura é pra tá relaxada, minha senhora. Não é pra fazer força. Então, abre a outra também, vem aqui, ó, e já fecha, tá? Abre aqui a junção pra não ficar aquela camada grossa. E não esquece do retrocesso no início e no final, porque é o retrocesso aqui, ó, que garante a resistência da sua costura. Bom, agora a gente vai fazer uma doideira, tá? Porque, ah, você não vem aqui só pra aprender a fazer uma bolsinha simples com caixa de leite. Você vai pra aprender uma dica legal. E aí, eu vou dar uma dica legal pra tua agora. A gente vai deixar o fundo dessa peça preso. Você que faz bolsa com caixinha de leite se incomoda com o fundo solto nessa peça a gente vai deixar preso e eu vou te ensinar como que você faz isso aí. Então, o que que você vai fazer? Aqui, ó, a gente tem a caixa de leite do lado direito. Eu vou unir uma com a outra aqui, ó. Ó, uma com a outra e aí eu vou passar uma costurinha aqui. Aqui eu já vou tá juntando as caixinhas de leite, ó. Pro meu forro, quando eu desvirar, vai tá tudo fixo. Tá? Ó, então vem aqui, une e passa a costura. Pronto. Preso. Ó, e o outro lado também, ó, então pega a caixa de leite, você vai falar, dane que doideira. Dane que doideirinha, né? Ó, eu vou abrir bem a minha peça aqui pra vocês verem, parece uma maluquice mesmo, ó, vou tirar o clipe que agora eu já tenho todos os pontos de simetria, ó. Eu vou amassar a minha peça aqui e vou trazer a minha caixa de leite de lá para o lado de cá. Se preocupa só com ela, não se preocupa com o resto, tá? E aí aqui, ó, já vou prender. Dani, não quero prender. Pula esse passo e pode deixar solto, tá? Vai mudar algo na peça? Não, tá bom? Não vai mudar em nada, a única coisa é que o forro vai vir pra fora. Nessa aqui, o forro não vem pra fora, porque ele fica unido na nossa peça, tá? Já ensinei isso em outras aulas também, mas não é sempre que eu prendo o fundo, então, tô ensinando aqui pra vocês como prende esse fundo. Dani, não gosto, eu já ouvi um monte de aluna falando não gosto do forro solto. É só prender, meu bem. Une as extremidades e prende as caixinhas de leite. E agora, com muito cuidado, a gente vai vir aqui, ó, e vai desvirar essa peça. Hoje tá um pouquinho frio e no frio sintético, por se tratar de uma composição de plástico, né? Ele fica mais duro, vocês vão observar que no frio o sintético, ele enrijece e no verão ele fica mais mole. Por quê? Porque todo plástico sofre alteração com temperatura. Então, hoje, é um bom dia pra desvirar sintético? Não tanto, vocês vão ver que ele vai estar um pouquinho mais amassado, mas tô com um... Ai, vou ter que costurar aqui que eu puxei com força e ele abriu. Tô com um pouquinho aqui de... O aquecedor tá ligado? E aí, aqui, ó, tem que vir com cautelinha, tá? Pra desvirar. O sintético, ele fica mais rígido. Vai estar amassado? Claro que vai. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente une o fundo, a gente tem menos área pra desvirar. Mas isso aqui, ó, colocou na frente de um aquecedor, ele já vai desmarcar todinho. É só deixar essa peça descansar. Por isso que eu indico esse tipo de sintético pra iniciante. Por quê? Porque vocês amassam muito a peça ao desvirar, né? Literalmente, faz um tarto mesmo. Mas é só deixar a peça descansando ou colocar um secador de lado de um aquecedor. Ou deixar descansando, literalmente, de um dia pro outro, que vocês já vão ver que, ó, aqui as próprias marcas já vão se desfazendo, porque a memória dele não é tão longa. Tá bom? Então, essas marcas já sobem. Bom, ficou isso aqui. Com isso aqui, ó, todinho aberto aqui, ó. Então, aqui tá todinho aberto. Tão vendo? O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui a gente vai fazer uma barrinha. Então, você vai puxar isso aqui pra baixo, ó, e vai fazer a barrinha aqui nessas duas laterais. Quero ver como que eu vou fazer mostrando pra vocês. Mas é simples, ó. Aqui a gente não tem o sintético principal, ele já não tá dobrado, porque aqui foi costurado, você vai dobrar pra dentro, ó. Dobra aqui pra dentro. E esse aqui, você já dobra também. Tá? E aí, a gente vai pôr um clipe aqui. Deixa eu pôr na mesa. Olhem lá. Barrinha aqui. Barrinha aqui. E aí, você pode vir com um clipezinho, se você quiser. E já coloca um clipe aqui. Arruma bem a barrinha. Ó. Tá? E põe aqui também. Pronto. Fiz aqui uma barrinha. Aqui, mesma coisa, ó. Ele já tá naturalmente pra dentro, tá? Porque a costura de dentro aqui, ó, gente, ela automaticamente já vai puxar ele pra dentro, ó. Já tem o início da dobra. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Dobrar. Ó. Só dobra onde ele já tá dobrado. Ó. Dobrou. Dobrou, faz a barrinha. Alinha tudo bem bonitinho, beiradinha com beiradinha. E eu já vou pôr clipezinhos aqui também. E vamos fazer o mesmo processo, ó. Lá do outro lado, ó. Forro pro lado do forro. Sintético pro lado do sintético, tá? Não deixe esse forro pra fora do sintético, senão fica feio. Tá bom? Então, aqui é aquele trabalhinho manual e de paciência. Tá bom, ó? E aí, coloca aqui. Ó. Prendendo aqui. Já está preso. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou entrar na máquina, eu vou costurar aqui, vou vir aqui um pouquinho pra lateral e vou fechar aqui. Então, eu já vou fechar essa abertura trazendo o acabamento aqui, ó. Com um viés, realmente, um debrum, como chamam, né? É uma barra que eu tô fazendo aqui. Então, venho aqui, ó. Retrocesso. Forrinho todo lá pra dentro. E venho costurando a tua peça, tá? Trabalhinho gostosinho. E aí, já fecho aqui também, este outro lado, ó. Cada um pro seu lado. Se certifica que teu fogo está aqui, ó. Todinho pra dentro. Aqui tem que vir ajeitando. Ó. Bem bonitinho. Ainda mais o nylon, gente, porque ele escapa fácil, né? Fácil. Ele fica liso. Ó. Então, eu fiz uma barrinha aqui, ó. Então, a barrinha aqui tá feita, ó. Eu fiz uma barrinha. E aí, aqui no interno, ele fica assim, ó. Tá? Já fica com toda a barrinha de acabamento dos dois lados. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa deste lado aqui. Tá? Então, vamos lá. Repetir o processo. Tá? Pra vocês verem como é tranquilo de fazer. Você dobra primeiro o principal, que é mais fácil, porque ele já te direciona. E aí, dobra o forro. Tá? Só uma barrinha. Fez a barrinha. Eu... Nesse caso aqui, né? Eu falo pra vocês. Tem horas que o clipe, ele te atrapalha. Né? Faz só você perder tempo. Tem horas, gente, que o clipe, ele é de suma importância. Ok? Aqui, pra mim, o clipe, ele é super importante. Tá? Então, ó. Porque ele já põe tudo no lugar, até porque esse forro, ele tende a sair do lugar. Tá? Porque ele é um forro mais liso, mais fininho. Tá bom? Então, forros mais estruturados não dariam esse trabalhinho aqui. Acho que essa aqui é a parte que mais demora da peça. É, porque o resto todo é bem tranquilo. Ó. Clipou, clipou, clipou. E aí, a gente já vai entrar agora aqui que eu já arrumei os dois, ó. Tudo bonitinho, tá? E agora eu vou passar a costura desse lado também. Também tô usando ponto 3,5 aqui nessa lateral, porque apesar de ser uma costura que é uma costurinha de aparência, ela é uma costura que ela tá segurando o meu material, tá bom? Então, eu venho reto e aí já venho prendendo o restinho todinho aqui, ó. Bem na beiradinha. E retrocesso. Que doideira, né? Tá gostando? Conta pra mim. Ó. Ficou assim. Agora, tá? Ó. A gente já tem aqui uma bolsa com uma aba, um saco, né? Já poderia ser uma necessaire com zíper. Fica a hashtag a dica aí de uma necessaire com outro design com zíper, ó. Enfim, as ideias vão nascendo, né, gente? Agora a gente vai vir aqui, ó, pela parte de baixo. Eu vou dobrar todo esse forro. Olha lá o forro preso, ó. Tão vendo, ó? O forro tá todo preso na peça, nem mostrei pra vocês. Mas esse é o resultado do forro, ó. Aqui, a gente não rebateu. Eu preciso rebater agora. Rebater agora, não. Eu preciso fingir um rebatido agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu forro pro lado do meu forro. Vou pôr um clipe, tá, ó? Pra quê? Pra que esse forro fique só lá pra dentro. Porque essa costura aqui, ela sempre vai empurrar meu forro pra fora, tá, ó? Ela sempre vai fazer isso. Eu não quero. Eu quero que cada um, ó, cada um pro seu lado, tá? Senão teu forro fica todo repuxado lá embaixo. Então, já vou colocar aqui, ó, clipezinhos. Ó. Clipes. E aí, agora, a gente já vai iniciar o fechamento. Bom, pro fechamento, eu vou utilizar essas alças, tá? Essas alças são alcinhas de acrílico, tá? Essas aqui, eu ganhei lá da JJ Fivelas há muitos anos. Mas em casa de armarinho e tudo mais, vocês encontram essas alças argolas e tudo mais. Outra opção é você realmente pôr uma alça luxo, tá? Você vai pegar aí, por exemplo, fazer um círculo com a alça luxo, ou encapar a alça luxo num espaguete, deixando ela numa alça circular, é uma opção, tá? E aí, você vai pegar basicamente aqui, gente, ó, 50 centímetros, tá? Deu 50 exatamente. Emenda a tua alça e aí a gente vai costurar por dentro dela. E aí, ficaria com a própria alça, na própria alça luxo. É uma opção e também dá, vocês podem usar, tá? Você pode fazer essa alça aqui, ó, costurar ela ao centro, ó, deixando ela rolicinha, vai fazer 50 centímetros, vai emendar aqui, ó, uma na outra, deixando ela uma alça circular, tá bom? E aí, você vai seguir o processo como eu tô fazendo, 50 centímetros para cada alça, tá? A gente teria uma alcinha dobrada, circular, todinha, fica bem durinha, fica legal também, tá? Não existe desculpa, ai Dani, não tem. Bom, essa é a parte que mais vai dar trabalho para tu, por quê? Porque aqui dá trabalhinho, mas é bem tranquilo, é só pegar o jeito, tá? E ir com cálculo. Eu vou marcar, gente, nove centímetros de cima para baixo. Então, eu vou vir aqui com a minha caneta e vou fazer uma marcação de nove centímetros. O que que é essa marca? É onde eu vou costurar. Então, nove centímetros, ó, pode marcar com a caneta porque você vai costurar em cima dessa linha, nada vai aparecer, tá bom? Ó, então eu fiz aqui, ó, marquinhas de nove centímetros. Por que nove? Para eu ter quatro, então o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, vou alinhar beiradinha com beiradinha e vou vir costurando. Aqui que é a passagem, o canal de passagem. Só que aqui, por que que eu falei que a gente vai ter um trabalhinho? Porque tem essa questão aqui, ó, eu preciso deixar a minha alça aqui dentro. Como essa é uma alça rígida, eu tenho que ficar girando e trabalhando para que ela vai entrando aqui dentro. Então, dá um trabalhinho. É nada absurdo? Não, não é. É fácil? É, tá? Com a outra alça é mais simples porque ela é mais maleável. Essa é rígida, tá? Então, a gente vai iniciar aqui a costura e aí eu vou pôr vocês mais pertinho aqui, ó, para vocês conseguirem ver bem beiradinha com beiradinha. Então, eu vou me preocupar primeiro com o primeiro ponto, não vou me preocupar com o resto, ó, prendi, primeiro ponto. Vocês viram por que que o clipe estava aqui? Justamente só para ele vincar o meu material, tá? e aí agora eu vou vir esticando, ó, eu vou vir esticando a parte de trás e trazendo, ó, fica tudo enrugado, ó, e eu vou vir trazendo aqui, ó, e vou costurando. Então, eu vou trazendo o meu material, ó, trabalhando a minha alça para lá e trazendo aqui, ó, beiradinha com beiradinha nessa marquinha. O que não pode? Costurar enrugado. Então, lembra que eu falo para vocês dos quadrantes? Vem aqui, ó, no quadrante da tua costura, não se preocupa com o resto, posiciona aqui, beiradinha com beiradinha, ó, ele já vai enrugando e aí a gente vai conseguindo trabalhar. Não sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa, mas vocês estão conseguindo ver, né? Cuidado para não esticar muito, porque se você esticar, você vai tirar a simetria da ponta e ele tem que acabar e iniciar no mesmo local, tá bom? Então, ó, tá sobrando porque tu esticou demais, né? Mas vai fazer diferença? Não. Por quê? Porque, querendo ou não, aqui a gente tem, ó, toda a alça já costurada e a gente já vai fazer esse movimento com o próprio sintético. Então, ele já vai ficar todo franzido, né? Então, olha lá como que ficou. E aqui, ó, ele fica assim, ó. Fica assim, tá bom? Ó, então, tá todo costurado naquela linha, ó. Fica desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai repetir o processo colocando a outra alça. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Puxo lá meu forro bem pra baixo, ó. Forro bem lá pra baixão. Deixa tudo alinhado, que isso é importante, ó. Tudo alinhadinho. Engata a alça, tão vendo? Ó, eu tô colocando a frente da alça pra lá e o avesso pra cá, ó. Então, eu já coloco ela na posição certinha de avesso e direito, tá bom? E aí, eu vou dobrar, vou engatar aqui, ó, e vou iniciar a costura prendendo aqui dentro. Então, vamos repetir o processo aqui, ó, do fechamento, tá? Ó. Então, ó, gente, começa aqui, mesma coisa, vem trazendo aqui, ó, beiradinha com beiradinha e vai passando toda a costurinha bem em cima da tua linhazinha de marcação. Não tenham medo de manusear a peça de vocês. Parece muito difícil, mas não tem nada de difícil não, minha senhora. é só porque tudo que é diferente é... Às vezes, causa um desconforto. Mas depois que você fizer a primeira, você vai ver como é super tranquilo, tá? O que que você tem que cuidar? Sempre a agulha pra baixo pra você poder manusear, tá? Então, enquanto você para, você já vai ajeitando, né, mantendo todo o outro lado lá reto, bonitinho. Vocês entenderam que é aqui por dentro, né, ó? Então, aqui, ó, tô vindo aqui por dentro da minha peça, ó. É que eu não posso costurar assim, senão vocês não... Eu não consigo, tá? Então, eu tô vindo por dentro aqui, vou jogando a minha alça pra lá e trazendo o meu material aqui, ó, bem na beiradinha, bem lindonho, ó. E aí, aqui no final, a mesma coisa, ó, gente. Ajeita bem bonitinho, traz aqui, ó, beiradinha com beiradinha, e prende a costura e pronto. Então, costuramos aqui tudo, vou tirar essas sobrinhas de linha aqui que ficou, ó, ele fica com uma costurinha de barra aqui. E aí, a nossa peça basicamente tá pronta. Então, olha lá, ó, terminei aqui a costura, aí o que que acontece? Aqui, ó, gente, o espaço é bem grande, tá? Eu deixei ele grande. Então, tudo isso depende aí da tua argola. Se você quiser manter ela bem fechadinha, o que que você vai fazer, ó? Você pode vir aqui, você pode pôr um repitinho pra delimitar isso aqui e deixar isso mais na posição, empurradinho, tá? Eu gosto de delimitar um pouco com costura mesmo. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na minha peça, depois que eu terminei, e eu entro aqui, ó, só no cantinho, nesse espacinho vago, e eu já dou, ó, uns pontinhos, ó, bem pouquinhos, que é só pra eu apertar um pouquinho mais isso aqui, ó, pra ele não ficar tão subindo. Se você apertadinha aqui, se você achar que é necessário, porque nem tudo que eu faço é regra, tá, gente? É uma questão de você analisar e a sua peça. Agora a gente vai ajeitar. Então, ó, eu puxo tudo bem lá pra baixo, ó, e aí, ó, a bolsa, ela fica nesse formato todo, todo fofo. com o forro já preso. Olhem lá, eu gosto dessa alcinha, porque ela naturalmente já deixa fechado, aí você abre a bolsa, tá, ela fica, tipo, maleável, então você pode trabalhar, deixar ela mais aberta, menos aberta, ajeitar tudo aqui, ó, e fica nesse design que eu fiquei apaixonada, eu gostei, é uma bolsinha super fácil de fazer com técnicazinha de caixa de leite, tá? Não é nada, ai, preciso ter anos na costura pra fazer. Olha que coisa fofa, uma bolsa totalmente incrível, que fica fofurenta, né, então aqui, ó, duas versões da bolsa, na versão de margarida, ó, na versão de smile, olha, que coisa mais linda, gente. aqui já tá com coisa dentro, tão vendo? Então quando coloca coisa, ela ajeita, ainda tá molenga, tão vendo? Então quando eu colocar as coisas dentro, isso aqui já vai ajeitar, olha lá, ó, simetria de fundo, tudo bonitinho, ó, e aí aqui, a gente já tem a nossa peça, e é mais uma ideia aí, ó, pra você fazer a sua, ê, coisas lindas. Essa foi a nossa aula de hoje, maravilhosas, eu espero que vocês tenham gostado, olha que coisa, gente, ficou incrível essa de margarida, que delicadeza, fiquei apaixonada. A coleção nova lá no site tá bem incrível, viu? Tem cores bem alegres e vibrantes e várias coisas pra vocês escolherem. Então, é isso, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado, me conta nas redes sociais, se fizer, me marca, não deixa de me seguir e acompanhar, que tem conteúdo todos os dias lá no Instagram, essa aula fica gravada aqui no canal, não esquece de se inscrever, quinta-feira que vem a gente tem outro encontro aqui às oito horas da noite, então eu espero você. Ativa o sininho, se inscreve no canal pra receber as notificações da nossa próxima aula, tá? Que eu já aviso vocês. E me acompanha todos os dias lá nas redes sociais, que todos os dias tem muito conteúdo de costura e dicas de passo a passo, rapidinho. Gente, boa sexta-feira pra vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus. Beijos, obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.